Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui gente, na labuta do dia a dia e eu sei que vocês adoram ver vida real mesmo Então hoje eu vou fazer um almoço aqui em casa, hoje é segunda e eu resolvi inventar um negócio diferente aqui Que eu vi no Instagram essa semana, fiquei com vontade, falei, vou fazer aqui em casa ver se dá certo É uma receita que eu nunca fiz, mas aparentemente é super fácil Então vamos torcer pra dar certo aqui em casa e que eu consiga ensinar vocês pra fazer a receita aí na sua casa também Então hoje eu vou preparar um almoço aqui com vocês, super fácil, super prático e super rápido também pra aqueles dias que a gente tá corridas Bora! A receita gente é um macarrão ninho na travessa Vamos lá gente, vou explicar pra vocês Então a gente vai precisar de alguns ingredientes, tá? Vou começar então pelo macarrão ninho, tem que ser esse mais grosso aqui Ele tá quebrado alguns aqui dentro, mas eu já pego o ninhozinho pra vocês verem que ele é realmente um ninho assim Então ele tem prontinho no mercado pra comprar de pacote, aí eu coloquei no meu pote Aí eu vou usar um molho de tomate, tá bom gente? O meu já tá começadinho, não tem problema porque a minha forma é pequena Eu vou fazer uma forma pra duas pessoas apenas, tá? Mas vocês podem aumentar a receita conforme desejarem Aí a gente vai precisar também de requeijão Então aqui tem um requeijão cremoso E aí pode ser de qualquer marca, tá gente? Não tem nada especificado Aí a gente vai precisar de queijo Eu escolhi o mussarela E aí uma carne Você pode escolher presunto, calabresa, picadinha, bacon picadinho Desde que seja pequenininho, tá? Então eu escolhi presunto E aqui, gente, tem água Tem mais ou menos uns 600ml de água Com um caldo quinoa dissolvido Por isso que tá mais escuro Na verdade é um caldo de carne que eu coloquei Eu dissolvi um caldo de carne aqui Essa água não tá fervendo, mas é uma água que tá quente, tá bom gente? Ela não tá fervendo, mas tá quente E aqui uma travessa Pra que vocês montem então o almocinho de vocês aqui na travessa Ah, e muito importante Tem que ser uma travessa que possa ir ao forno, tá? Porque a gente vai assar essa receita Então ela tem que ser um vidro Ou alguma coisa que possa ir ao forno Se não quebra, estoura Deus o livre Gente, vamos lá Vou começar a receita aqui com vocês Então a primeira coisa A gente coloca o molho de tomate no fundo da travessa E faz tipo uma caminha assim, ó De molho de tomate Aí depois a gente pega os ninhos do macarrão E vai colocando assim, ó Então vou colocar cinco ninhos E agora eu vou colocar requeijão Dentro de cada aninho E agora eu vou colocar requeijão Depois a gente vai colocar O presunto Em cima, assim Ó E por cima a gente vai colocar A mussaré Música 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 Prontinho Gente, ficou pronto Eu tirei um pouquinho É gostoso De sal Que eu também Música 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 Música